Salve caros amigos e seguidores e aos inscritos do nosso canal no YouTube. A partir desse sábado, uma nova frente fria avança em direção ao Rio Grande do Sul, ocasionando mudanças de tempo em todas as regiões. Nas primeiras horas da manhã, o sistema avança sobre as regiões da Campanha Gaúcha, Sul do Estado e Extremo Oeste. E a partir da tarde, noite e sábado, avançando para as demais regiões, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre. São esperadas ocorrências de chuvas esparsas e trovoadas. Apesar do risco baixo, não se descarta ocorrência de temporais localizados. Portanto, fiquem atentos às mudanças em suas localidades. Lembrando que essa virada de tempo irá atingir todas as regiões do estado, de forma gradual, ao longo do dia. Domingo ainda pode chover na metade norte do estado, e também na faixa litorânea, devido à circulação marítima. E na faixa norte ainda podem ocorrer algumas chuvas mais fortes no domingo, mas para a galera aí do litoral, parte da serra e também na região de Porto Alegre, esperem apenas por garuas esparsas. A partir da noite de domingo e manhã de segunda-feira, as temperaturas baixam bastante, portanto, aguardem uma segunda bem gelada. E para quem gosta, esse frio deve se prolongar ao longo da semana. Portanto, aguardem essas mudanças de tempo, especialmente as temperaturas. Esse será o destaque do tempo para os próximos dias. E aí 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 Obrigado.